Mal doeu, mas tá normal Mundão é grande e mulher tem demais Rancor eu não levo, muito menos mágoa Mas, viva sua vida em paz Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebê Falei que ia me ligar e ligou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cola, cola, Big Mike, Mike Cuidado com o Dripé Cê é louco, grande homem Grande homem Vamos ver que vai pra final Final round, descende? Quem começa? Quem começa? Big Mike, começa, certo? Essa batalha vai ser sinistra, que eu tô ligado Se puderem zoar, eu agradeço Se não quiser zoar, vai pra casa do caramba Geralt com a mão pra cima, que é a semifinal, certo? Geralt com a mão pra cima Tá ligado no cachorro Aê Boa molecada do mal Garotada do chão Vem! Ô 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 Do mangue que mija no hidrante O que vocês querem ver? Sangue! Chegando, batendo estilo, sensação Na outra final tá rolando a reedição Só que Cê é muito burro, né meu irmão? Conseguiu perder pra mim no quesito gastação E olha que eu nem pratico Essa que é a parada Cê não pediu pra começar, esqueça as decoradas Mais suave, que agora eu falo Mando bem, cê vai virar o primeiro round Vai mandar elas também É sempre assim, por isso que agora bate nas travas Cê sabe, cê manda as rimas pra mim lá na quadra Por isso que Agora eu faço o rap perfeito Cê manda na quadra, na aldeia e perde do mesmo jeito Uou! Jogando na cara, fiado, é a Fzão? Tira a capa pra cima, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Isso é trap? Ei! Freestyle que é bom, agora eu vou brecar Eu gasto na rima, esse daqui só Basta no BK Então cala sua boca No improvisado Ele me ganhou e todo mundo comentou que foi roubado Aê! Aí não adianta Fazendo freestyle, cê tá ligado Que você se espanta Até porque agora eu te esbarro A correntinha ele tem Agora só falta o carro Aê! O verso é o aniquilo Você tem que comprar um carro Que aguenta 500 quilos Aê! Homem inovando Será que o HB20 tá aguentando? Aê! Não adiantares Vai ter que ter um porta-mala de 3 hectares Aê! Não é decorada, seu bosta Você atacou e eu te mandei a resposta Eita! Essa fera aí, bicho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó o aviãozinho de um milhão Foda-se, ninguém pegou Vamos lá! Barulho para cima do Big Mike Barulho para cima do Mike Pela plateia do Mike, certo? Jurado aos 3, 2, 1 Mike, o a zero terminou, começa Pode ir embora, Silvio Pode ir embora, Silvio Pronto, Silvio Pode ir Mike terminou, começa, joga a mão pra cima! Tá ligado o que eu falei? De carro no verso, meu mano, você não alzeita Big Mike que tinha uma bike, meu mano, e era aro 50 Por quê? Pra aguentar esse peso, penso agora que eu não saio ileso Vou rimando no instrumental, ele fez até um avião da Grau Pô, tá ligado que eu vou te batendo, tá ligado? Chego nessa pinta, você sabe que agora nessa pinta, tio, eu vou rimando Tá ligado que eu vou fazendo freestyle na improvisação Aero moça chegou, em Big Mike fica no meio do avião Você tá ligado? Pensa o pesado que eu revivo Eu não sei se você curte signo, mano, mas isso é equilíbrio Tá ligado o verso que é pesado, essa que é a esperança Enquanto eu peso na rima, ô seu cuzão, você só pesa na balança E tá ligado, meu mano? Sei lá o que eu ia falar Só que se você ganhar no terceiro, você sabe que eu vou te matar Pô, louco, ameaçou antes, já ameaçou antes, tá ligado? Pô, 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 pô Tava eu e o Mike no avião, fazendo até uma viagem A gente passou pelo aeroporto e lá largou até umas bagagens Aconteceu um acidente, aconteceu um acidente bem grave Eu desesperei, ela falou, relaxa, tem conçoe próprio no bê, se não tá suave Tava eu e o irgendwie dos pontos que vão, se salvarem a pegada Pô, sinceramente cês sabe, mãozinhos sozinhos, que estão decoradas Falou que todo mundo comentou que foi roubado, meu mano Na moral, cê quer falar isso logo pra mim, que estou ouvindo isso desde a época do estadual Todo é nele como mano, na moral, aqui é o Discrete E olha que você é um dos que comenta contra os fãs de internet Ele falou que os caram comentou Agora eu mato esse cara que não tá no Bronze Aí vai ver o Porfil do comentário Los Gamer 2011 3, 2, 1 3, 2, 1 Legitário 3, 2, 1 3, 2, 1 Gostei, entendeu? 3, 2, 1 3, 2, 1 Eita porra Quem começa ai? Carai, toda hora Quem começa? Você vai mid? Vai topo? Não sei Beleza E a família Todo mundo com a mão pra cima Que o terceiro round vai ser pesado Geral A gente tá pra correr, cara Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Sangue Gamer 2011, meu mano, verso que eu me habilito Logo você que essa poça que joga LOL com o menu Dorito Tá ligado né, meu mano, fazendo freestyle é tipo o BZ O meu corre é no rap, o seu corre é na esteira Meu corre é na esteira, só que eu não tô parado Sabe, meu mano, que eu vou batendo agora sem sair até lejado Falo do LOL Sabe, meu mano, que a rima aqui é bacana Só que eu bato nessa beat Hoje ele vai sair tristana Tá ligado né, meu mano, que eu te ganho agora Netflix? Falou que tá parado época de Pokémon Go Esse daqui era a Pokédex Pô, tá ligado né, meu mano, fazendo freestyle é essa que é a essência Vamos pedir uma pista Usa o Big Mike como ponto de referência Ponto de referência Ponto de referência Sabe, meu mano, que você não mantém inteligência Cê só fala de gordo, meu mano, essa daí que é verdade Cê só fala de gordo, só faz bater em quem já apanha dessa sociedade Ponto de referência, mano, agora perante o instrumental A minha história que tá em um parágrafo pra você, mano, é ponto final Tá ligado né, meu mano, fazendo a rima que não é repetida Tá largada, meu mano, que eu te passo agora nesse ponto de partida Tá no ponto final, cê falou que é um ponto de referência Só que o meu ponto final é o final da história Só acaba com a reticência Cê que me entende, meu mano E agora eu entro na sua mente Cê só faz sucesso no rap porque depende dos seus parênteses Tá ligado né, meu mano, que agora você arruma e briga No final da história eu tiro a vovozinha de dentro da sua barriga Não, meu mano, no sapatinho Aqui tá a vovozinha, na senta tá os três porquinhos Ele tira a vovozinha, só que nesse cara eu causo dor Ele quer sair do chapéuzinho vermelho só pra sentar no lenhador Cê tá ligado, meu mano, que eu te bato então vai se fuder Foda-se, cê ganha essas porcas sozinho meu clichê Vamos pra essa batalha família Epa, vamo lá Marulho para as irmãs do Michael Big Michael Jurados 3, 2, 1 Mike finalista Karul, caro Colabida E Tubi Pouve Dou Um